Aqui na 12 Intes Brasil você também encontra os clássicos dos bailes. Na ponta da agulha, I Need You, BVSMP. Disco em ótimo estado. Capa novinha personalizada. Acessa lá, www.12intesbrasil.com Enviamos para qualquer parte do Brasil. Aceitamos cartão de crédito, mercado pago, pague seguro, boleto bancário ou transferência bancária. Receba no conforto da sua casa. É a primeira vez que se inscreva no canal. BVSMP pretenda textura. At Как Igual é a sua casa. Marlos detenses são quatro bancários.